Olá, gente eclética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Olá, gente eclética! Tudo bem com vocês? Vou aqui passar uma lista de medicamentos que podem ser usados em cães, mas jamais em gatos. Só que veja bem, todos esses medicamentos podem ser usados em cães, só que você tem que propor isso para o seu veterinário, porque é ele que vai dizer a dose, de acordo com a raça do cachorro, ou se é SRD, sem raça definida, e também da idade do cão, do peso do cão, tá bom? Não vai se aventurar. Mas o que eu quero passar para vocês é que existem medicamentos humanos que podem ser usados em animais e não são absurdamente caros, como aqueles exclusivos para animais. Um outro motivo importante de você levar ao veterinário é sobre a interação medicamentosa. O que quer dizer isso? De repente, você vai aí querer dar uma de profissional veterinário e vai dar um medicamento, depois outro e tudo mais. E a interação, quer dizer, a mistura desses medicamentos podem ser fatais ao seu amiguinho. Então, por isso, veterinário, ele estudou para isso. Então, ele estuda a matéria de fisiologia animal, de farmacologia. Então, ele sabe, é para saber o que pode ou não pode ser administrado no seu queridinho. Então, a nossa intenção é passar para vocês informações. É somente de caráter informativo. Alguns medicamentos não podem ser combinados. Verifique com o profissional veterinário se o seu amiguinho é alérgico a algum da lista que vamos passar. Também pergunte sobre possíveis efeitos colaterais. Então, vamos ver agora os medicamentos via oral. Dramin gel para aliviar náuseas e vômitos. Loperamida para o tratamento da diarreia. Água oxigenada para induzir ao vômito, no caso de envenenamento, ou se para forçar ao vômito, caso tenha ingerido algo perigoso, para tirá-lo daquele estado de choque. Cloridrato de ambroxol para tosse catarro. Vocês podem ver que a maioria dos medicamentos são infantis. Analgésicos e anti-inflamatórios. Dipirona gotas. Uma gota por quilo de peso. Agora, um alerta muito importante. Cuidado! As doses devem ser minúsculas. Não dê qualquer outro analgésico, tipo ibuprofeno, tilenol, AS. Podem matar seu amiguinho. Agora, para os olhos. Dobramicina colírio para infecções oculares e conjuntivites. Uma gota a cada 12 horas. Para alergias. Difenidrim. Dicloridrato de cetirizina. E loratidina. Agora, os medicamentos para uso externo. Sulfato de neomicina mais bacitracina. Também para pequenos cortes e arranhões. Observação. O animal não pode ingerir. Usar o colar elizabetano. Cone. Hidrocortisona. Observação. O animal não pode ingerir. Usar o colar elizabetano. Cone. Antifúngico em spray, em gel e em creme. Cetoconazol. Não esqueçam que todo medicamento você deve usar o cone. Lembre-se, o organismo do seu animalzinho é diferente dos humanos. Então, gente eclética. Se gostaram das novidades, deem um like. Também deixem nos comentários sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.